Oi, bom dia, beleza? Agora é 3h35 da manhã e eu tô aqui gravando um vídeo perguntar uma coisa, você já orou hoje? Você já tirou um tempo pra falar com Deus? Já passou pela sua cabeça que Deus tem necessidade de escutar sua voz? Mas quem tem criança em casa sabe que quando o silêncio está muito, preocupa. E aí você só vai começar a procurar a criança e fica Ei, 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 cadê você? Cadê você? E é isso que Deus quer, Deus quer que a gente fale com Ele, que a gente fale com Ele, que a gente está sentindo, que a gente fale dos nossos medos, das nossas preocupações, que a gente fale o que tem nos tirado do sono, que tem nos deixado ansiosos, que tem nos deixado preocupados. Assim como um pai que quer saber o que o filho tem feito, o que o filho tem passado, como tem sido a vida do filho, assim Deus quer saber da nossa vida. Então não esquece não, Deus quer se relacionar com você. Eu pensei, Deus, o que o povo vai pensar de mim uma hora dessa se eu começar gravando falando isso? Mas Deus fala assim que não é pra ficar importando o que as pessoas vão pensar. lembre-se disso, Deus quer escutar sua oração, sua voz. Deus quer te escutar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que é isso?